A linha de ar é o ar que abastece a outra linha de ar, que é isso aqui, ó. São compressores alternativos do pistão, perto da área de um ponto alto. É compressor de três estágios, esse tipo de compressor, ele produz um ar, ele é o compressor. Por que é usado ele aqui? Ele tem uma grande desvantagem para ser usado aqui, ele produz um ar roçante. Esse ar não é bom para ser a regulação, então por isso que você tem esse tanque aqui para dar uma amenizada nessa regulação. Só que a gente usa ele por quê? Porque esse é o tipo de máquina que te dá pressão e invasão razoável. Se você quiser ser com invasão, você pode usar o rotativo. Com muita pressão, tem o de parafuso, mas esse aqui ele te dá uma média, boa pressão e boa invasão, por isso que a gente usa ele aqui no pé. Então ele tem, eu vou usar uma máquina já muito antiga, essas máquinas de 5 pessoas, trabalha muito pouco. Você tem aqui embaixo para aumentar o temperamento constante, você tem pouca variação de ar aí, não sei que você tenha perda ou alguma coisa parecida. Ele produz o ar aqui a 10 bar de pressão a mais do que o ar, acumula nesse tanque. Quando o ar precisa de ar, daqui vai para o ar, então esse aqui tem três finalidades. Uma é amenizar essa pressão, duas, ele funciona como se é um portador segura o condensado, pelo ar, a água lá e para iniciar, normalmente a água fica quente. E a terceira, você tem também uma barra popular para quando você sentar lá, atender rapidamente. O sistema de pressão da Ré, ele é todo mais folgado, cuidado, do que o sistema de pressão. Quando o carro está marado, já está parado a sua alimentação pela turma, tudo que é isso. Não está necessitando da carga dela, mas ela está toda na rodada que não vem. Esse barulho que a gente está vendo, é que o produto que se portar está cheio de água, as paredes estão fechadas e a água tem emagamento que nas paredes. A água natural está vazando, a pressão de água. Então, em qualquer momento, ela pode rodar, mas está disponível pelo sistema. Quando está girando, você tem um momento que você vai se conectar no grato. O regulador de velocidade, o sistema de regulação, o despecho dele é um servidor de combustível. Então, o sistema de combustível está na área de combustível, está no central do palheiro. Aqui, o sistema de combustível está no ar, tem 24 palestras ligadas, aí tem as palestras que vão funcionar o que está ligado. Ali, o sistema de combustível é um motor que é um motor acoplado, é o ar, através do gado e da pieza. Então, esse é um motor de exercício somato, a conta, é sempre que o motor está aberto e pensado. Então, talvez na natureza eu não vou falar para vocês, mas é o seguinte, quando o cara desenha, desenhou o perfil da roda, quando ele projetou e o perfil das paletas, que aqui nós chamamos a paleta fixa e é nova. Ele fez de tal maneira, que quando você tem uma rotação, que é a rotação da máquina de vazio, certo? Então, se você estiver com as paletas totalmente abertas, gerando plena carga, se você perder, não conseguir fechar mais as paletas, e perder a carga, ela não conseguir fechar, que por causa desses perfis, desses ângulos, desses cortes lá, a paleta vai voltar para deixar a máquina em vazio. Tudo isso por segurança, certo? Então, quer dizer que quando você está gerando com a paleta totalmente aberta, o regulador está fazendo força para não deixar ela fechar, porque a tendência dela é fechar, vai voltar para a posição em vazio. O que é a posição em vazio? É a máquina rodando, tem água na paleta, só para compensar o peso da unidade, sem carga, sem aquele esforço no gerador. Então, é isso que é a máquina em vazio que a gente fala. É a máquina sem excitação, sem carga nenhuma, porque isso aqui não tem um peso grande, é em torno de 6 mil toneladas, a parte girante mais o impulso hidráulico, né? Então, é esse que é o desenho, o projeto é feito de tal maneira que se você perder a carga, perder o controle da água, ele volta para a posição em vazio. Tesada da Amanda da República, não porque nesse momento não saiba tudo de fazer as encontrei, especially para a posição emjadi. Se você versuchen você não 외u. Esca o presente do Carnava Handiculo de onde 말씀 problema, Então aqui é aquela máquina que nós fomos lá, aquela máquina física. Então pra você ter ideia, essa máquina é 60 restos, pra não tocar em nada, tá? Então olha só a variação de frequência que tem aí. Muito pouco. Então isso aí o que? Essa é a qualidade. Essa aí a energia que tá indo pro sistema com uma frequência bem estável. Olha, acho que é até zero, até o olho. E aí a gente não dá no outro posto, que você tá bom no nás, né? Já não sei se você está escando. A CIDADE NO BRASIL